Alex Silva. Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Olha, tem muita gente fazendo confusão do que foi aprovado, assinado na última sexta-feira. Presente, ele sancionou na última sexta-feira e tem muita gente confundindo com a questão do empréstimo consignado que não tem nada a ver. O empréstimo consignado, ele tem um prazo de até o dia 3, 3 de agosto, e aí uma medida que foi publicada, que saiu no Diário Oficial da União, e tem muita gente confundindo as coisas. Deixa eu mostrar para você, porque tem muitos sites já falando sobre isso, né, sobre isso, vários jornais, e aí eu recebi muitos questionamentos, muitas perguntas. Alex, é verdade que o presidente já sancionou? Então, deixar bem claro ainda, infelizmente, lamentavelmente, ainda não foi sancionado, tá? Olha só, no valor, no site Valor do Globo diz o seguinte, Bolsonaro abre crédito de 27 bilhões de reais para pagamento do Auxílio Brasil e também do Vale Gás. A medida foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União, isso aí foi nessa sexta-feira, dia 22 de julho. E outro site também fala, governo, isso aqui já é na Folha, na Folha de São Paulo, governo, fala sobre o Auxílio Brasil, é como você está vendo, Auxílio Brasil. O governo libera 27 bilhões de reais para elevar Auxílio Brasil, Auxílio Gás e compra de alimentos. A verba permite ampliar benefícios sociais, apostas de Bolsonaro para crescer nas pesquisas, tá? É o que está saindo nesse momento, tá, gente? Então, tem que estar muito atento a isso. Já em outro site aqui, diz o seguinte, Auxílio Brasil, empobrecimento e queda na renda explica aumento na fila, dizem especialistas, para eles, se o benefício de fato for encerrado em 2023, conforme previsto, a pobreza deve subir muito no ano que vem, tá? Mas eu sempre lembro, o presidente Bolsonaro, junto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também com outro candidato, o deputado Ferreira André Janones, ele já vem falando, caso um desses aí vença, não vai mexer no valor de 600, vão continuar com os 600 reais o Auxílio Brasil também para 2023. Então, deixar bem claro isso para você, tá? Então, se vai ser promessa de campanha ou não, a verdade é que ele já vem falando, vários sites já vem falando sobre isso, inclusive já deram entrevista. Começou com a base de apoio da equipe do ex-presidente Lula, questionando sobre isso, que é possível manter os 600 em 2023 e não encerrar em dezembro. E aí o ex-presidente Lula, durante a entrevista, disse, vamos lutar para isso, deve continuar os 600 e tem que continuar os 600. Ele, inclusive, disse que não deveria ter reduzido para 400, quanto os 600 reais valiam o ano passado. Ele disse, nunca o governo deveria ter baixado, era para manter os 600. Aí, depois de toda a repercussão positiva para o ex-presidente Lula, aí o presidente Bolsonaro, lógico, foi sondado. Os líderes, que após o presidente Bolsonaro também o aconselhou, dizendo, tem que continuar os 600, porque você vai fazer bem para a campanha. E aí ele já vem falando que vai lutar também para manter os 600. O deputado Fédano André Janon, todos já sabem que ele é a favor de manter os 600, inclusive, ele que é o relator daquela segunda comissão para votar a cota dupla das manchefes, ele já mostrou uma fonte, disse que é possível pagar, sim, 1.200 reais às mães, tem fonte para isso e manter os 600 reais e não reduzir em janeiro do próximo ano para 400. Ele já fala que é possível manter os 600. Os outros candidatos, como Simone Tebet, Ciro Gomes, os demais, ainda não falaram, mas devem também ser a favor de manter os 600 reais. Alex, então me dá uma informação aí sobre essa empréstimo consignado. Então não foi sancionado ainda, não foi sancionado ainda, deixa bem claro. Tem um prazo, esse prazo vai até o dia 3 de agosto, então ainda não está liberado. Agora, eu recebi algumas perguntas, por exemplo, um dos inscritos estava me perguntando o seguinte, Alex, eu tenho que ter uma conta para poder fazer o empréstimo? E essa conta deve ser em qualquer agência, em qualquer banco, ou tem que ser exclusivamente da Caixa Econômica Federal? Outro inscrito perguntou, Alex, qualquer pessoa que faz parte do meu cadastro pode fazer empréstimo do Auxílio Brasil, quando for confirmado esse consignado? Por exemplo, na minha casa, eu, meu esposo, eu tenho dois filhos, e um dos meus filhos é de maior, ela tem 19 anos. Então a gente pode fazer empréstimo, é só uma pessoa. Então vou explicar isso a você, tá? Acompanhe esse vídeo. Como é que você está, hein? Tudo bem? Como é que está a família? Tá bem? Quero desejar um dia especial de abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você e pra toda a sua família, tá? Que a paz esteja no seu lar, na sua casa, que o Espírito Santo esteja reinando, operando maravilhas, que haja milagres. Tem coisas na nossa vida que, quando a gente chega no nosso limite, nem dinheiro resolve mais. Tem momentos na nossa vida que só é um milagre, só intervenção espiritual, intervenção divina. Então é nesse momento que a gente sempre deve colocar em primeiro lugar. Intervenção divina, sim. Sempre devemos depender de Deus, porque o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o mesmo Deus de hoje. Deus é imutável, é o mesmo Deus. Deus é e continuará sendo fiel sempre. Porque Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, tá? Devemos colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida, apesar das dificuldades, apesar dos pesares, das injustiças, dos problemas. A gente já vê tanta gente aí enfrentando fome, pobreza, injustiça. A violência nunca foi vista no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil está lamentável. Você não pode nem ficar na rua, na rua onde você mora. Se você ficar um tempinho, qualquer motoqueiro que passa, você já fica aflito, aflito, já fica com medo. E isso se você for esperar um ônibus, um ponto de ônibus, se você estiver com um celular, pelo amor de Deus, você está dizendo assim, quem quer me assaltar? Agora, isso é possível resolver, isso é cumprimento das profecias. O que é isso, afinal de contas? Tudo tem a ver uma coisa com a outra, né, gente? A gente sabe que nos últimos dias o amor de muitos iria se esfriar, e a gente já está vendo isso. Cumprimento, sim, das profecias. Queira você concordar ou não, tá? Quem tem temor a Deus sabe do que eu estou falando, e aí, os últimos dias vão acontecer isso, tá? Ninguém sabe a volta do nosso Salvador Jesus Cristo, mas a gente está vendo aí as badaladas, já está vendo aí os últimos acontecimentos. E isso faz parte, sim, da volta do Senhor. É lamentável que muita gente está triste, muita gente não tem aquela paz que queria ter, tá, gente? Mas é para se cumprir a profecia. Agora, tem como os homens, a política, as leis serem mudadas, os políticos alterarem? Isso tem. Porque em outros países a violência não é tanta como aqui no Brasil. Por exemplo, em outros países as pessoas saem com o celular sem problema, de noite, de madrugada, não tem tanta violência como aqui no Brasil. Aqui, se você estiver no centro da sua cidade, num lugar, num ambiente que é muito movimentado, se você estiver com o celular na mão, pode passar lá um motoqueiro, dois motoqueiros, um bandido, para o carro e me deu celular, me deu a bolsa. Assim, a gente está vendo aí, acompanhando nos jornais, em vários sites, está lamentável. Está uma situação, pessoas tristes perdendo seus filhos, seus maridos, seus pais, porque ou vão trabalhar, ou quando voltam do trabalho, ou vêm, enfim, de bicicleta, de moto, estão sendo assaltados, perdendo a vida. Está uma situação complicada no nosso Brasil. É possível mudar, deixar uma lei mais rígida, e aí tem como resolver esse problema. O que não pode é ficar desse jeito. Você não ter paz, você não poder sair. A gente é que está preso, para resumo de obra. A gente que fica dentro de casa está preso, coloca lá cadeado, portão alto, cerca elétrica, deixa o muro alto. A gente é que está preso. A verdade é essa. Antigamente, 10 anos atrás, aproximadamente, 15 anos, as famílias ficavam na frente da casa, conversando entre os vizinhos, sentados em uma cadeira, batendo papo. Hoje em dia, se você colocar a cara lá de fora, você corre o risco de alguém chegar fora, entra aí, pode se sequestrar por um pix, pode levar seu celular. Se você estiver parando no carro para abrir um portão, pode levar seu carro. Se tiver um bebê na cadeira de trás, leva com o bebê e tudo. Ou seja, está uma situação complicada, a violência, a situação que a gente está enfrentando. E a gente vê que tem solução, tem como resolver isso, pelo menos no paliativo tem. É só deixar a lei mais rígida. Ah, você se envolveu em assalto, você foi pego no assalto, tem que fazer a lei mais rígida. Pegue lá, aumenta a cada 5 anos, 10 anos, tem que punir severamente para dar exemplo aos demais. Você concorda com isso? Dá a sua opinião aqui embaixo. O que você acha disso? Que se mudar a lei, deixar a lei mais rígida, tem como mudar essa situação que a gente vive hoje? Por que qualquer pessoa hoje que é detida, qualquer pessoa hoje que é presa, porque assaltou, o advogado lá defende, pronto. Você pega 10 anos, 15 anos de cadeia, cumpre um texto da pena, já está livre, solto, vai fazer tudo de novo. É ou não é? Tem como corrigir isso? Dá a sua opinião. Tá bom? Gente, é o seguinte, tem muita coisa rolando aí, né? Tem notícias boas, também tem notícias ruins. Primeira notícia boa, a gente sabe que vai ter antecipação. Os pagamentos a partir de agosto serão antecipados. Então, fique atento. Os pagamentos a partir de agosto, que vão começar no dia 18, vão ser antecipados. Tem muita gente já aí perguntando, já é oficial? Ô Alex, já está tudo certo? Não tem nada oficial. Tá, gente? A única coisa, deixa eu mostrar aqui, eu faço questão de mostrar no calendário. Em agosto, a partir do dia 18, vai começar os pagamentos, final do início 1. Esse já é o calendário oficial, como você está vendo aí. Dia 18, uma quinta-feira. Só que o governo vai antecipar para o dia 9, 9 de agosto, final do início 1. Só que agora tem novas duas datas prováveis que poderá ser antecipada. Em vez de começar no dia 9, uma terça-feira, pode começar na segunda, dia 8, o final do início 1, ou pode até mesmo começar na sexta, dia 5 de agosto. Ou seja, teremos antecipação sim. Essa antecipação vai se tornar permanente, fixa, Alex? Vai. O governo quer alterar os pagamentos. Hoje funciona sempre assim, os dez últimos dias úteis de cada mês. O que o governo quer? Quer mudar, quer pagar logo no início do mês. Então, essas três prováveis datas, como você está vendo, vai começar dia 9 de agosto. Essa é a provável data, precisa ser oficializada pelo governo, pelo ministro, João, pelo ministro Ronaldo Bento, né? E aí, se for confirmada dia 9, então começam os pagamentos. Agora, se eles resolverem antecipar mais ainda, então ficará dia 8, ou ficará no dia 5 de agosto. Vocês entenderam aí? Pronto, é a situação dos pagamentos. Vai antecipar, Alex? Vai. A outra notícia boa que eu já venho falando é sobre os novos beneficiários. Gente, o governo já concluiu, Está em fase de conclusão, mas já uma lista já foi anunciada. Ou seja, quem está na fila de espera já pode no Crais conferir o seu nome. Você conhece alguém que está na lista de espera, que já passou pela entrevista no Crais? Já? Então pega esse vídeo, manda para ele, manda para ele e diz, vai no Crais, porque o Crais já está lá com a lista para o sistema dos aprovados. Então muita gente já está correndo no Crais para saber se foi aprovado. Eu desejo que você seja aprovado, seja aprovada, tá? Você que está aí, são 1 milhão e 600 mil novos beneficiários, mas essa lista pode chegar a 2 milhões. Eu sempre venho falando. Por isso, que quem for agora no Crais e recebeu resultado positivo, que foi aprovado, parabéns. Quem foi e não foi aprovado ainda, não perca a esperança. Espere mais, porque ainda poderá chegar a 2 milhões de beneficiários, ou seja, poderemos ter aí uma surpresa mais na frente. Nos próximos dias poderemos ter outra lista para fechar os 2 milhões. Então há uma grande expectativa de que isso aconteça. Então bora lá. Está na fila de espera, procure o Crais, chegue lá, olha, eu quero saber se eu fui selecionado, se eu fui selecionado, se eu entrei nessa lista aí dos novos aprovados, que vão receber o auxílio de 600 reais a partir de agosto, tá? Ok? Se a pessoa lá disser, olha, o sistema ainda não foi atualizado, volte no outro dia, você pede o telefone para você ligar da sua casa para não ficar dando duas viagens em vão, tá? A não ser que você more próximo aí do Crais. Está combinado assim? Está claro? Então pronto. Então, os novos aprovados, você que quer saber se entrou nessa lista de agosto, para começar a receber 600, vá até o Crais, no Crais mais próximo da cidade, deseja a você sorte, que dê tudo certo, que você já comece a receber a partir de agosto e esteja nessa lista. Está bom? Está tranquilo aí? Até aí está tudo bem, né? Agora, bora às dúvidas. O presidente ainda não sancionou, inclusive, ele já vem falando que vários procões estão pedindo para que o presidente vete, ou seja, não aprove, mas aí depende do presidente. A Câmara aprovou, o Senado aprovou o empréstimo, agora o presidente tem até o dia 3 de agosto para aprovar, para sancionar esse empréstimo. Só que vários procões já vêm falando sobre isso, estão pedindo para o presidente não sancionar, ou seja, que ele vete. A decisão cabe a ele, mas tudo indica que ele vai aprovar, porque sabe que a população é que vai decidir no final. Se ele vetar, vai ser muito ruim para o governo. Por isso, a expectativa é que ele sancione que seja aprovado esse empréstimo. Então, a primeira pergunta é a seguinte, Alex, eu tenho que ter uma conta para poder fazer o meu empréstimo? Gente, o empréstimo vai funcionar, todos os empréstimos vão funcionar via caixa econômica, independente se você for, seja qual for o banco, seja qual for a financeira. O dinheiro vai sair da caixa, mas você tem que ter uma conta e a recomendação é você tem que ter uma conta, uma conta social, o caixa tem, uma conta fácil, uma conta poupança, ou seja, uma conta da Caixa Econômica Federal. Perdão. Quando você fizer o empréstimo, o próprio banco vai depositar na sua conta. Está certo? Alex, eu estou fazendo o banco por outro, estou fazendo o empréstimo por outro banco, eu vou fazer por outro banco, mas não pela caixa, independente, a caixa que vai enviar o dinheiro para a sua conta, manda para esse banco e automaticamente cai na sua conta, vai funcionar sempre assim. Então, quem vai enviar o dinheiro não é o banco que você está fazendo o empréstimo, esse empréstimo que vai partir desse banco, o dinheiro vai sair da caixa, a caixa que vai enviar por ele. Está certo? Então, o bom é ter uma conta no seu nome, uma conta social, uma conta fácil, uma conta poupança, da caixa. está certo? Outra pergunta que eu vou recebendo com frequência é a seguinte, Alex, qualquer pessoa aqui da minha família vai poder fazer o empréstimo? Tem eu, tem meu esposo, por exemplo, tem meu filho de 18 anos, que ele já é de maior, a gente pode, no caso eu, ele, a gente pode fazer, no caso, dois ou três empréstimos por pessoa? é uma pergunta que eu venho recebendo com frequência, e a resposta sobre isso é, infelizmente, não. Apenas o RF, o responsável pela família, ou seja, o nome do benefício, está no... O benefício está no nome de quem? Pronto, essa pessoa que é o responsável é que vai fazer o empréstimo do Auxílio Brasil, por isso que fala consignado do Auxílio Brasil, consignado do Auxílio Brasil. Então você, um exemplo, seu Antônio, então Maria José, tá? Seu Antônio tem um benefício, então, seu Antônio é que vai poder fazer o empréstimo desse consignado, desse Auxílio Brasil quando for aprovado. E aí ele vai poder pegar em média 2.500, dependendo do valor que ele recebe, pode passar de 3.000, 3.500, dependendo do seu valor, pode ser menos que 2.500, mas a média, 2.500 reais, pagar em 24 meses, tá? E aí vai poder descontar até 40% do seu benefício. Se for 400, 40%, 400, desconta até 160. Se for 600 reais que ele recebe, desconta 40%, vai dar quanto? 240 durante 24 meses, tá bom? Então, nesse caso, seu Antônio pode. Seu Antônio tem dois filhos, de maior, né? Pedrinho, um exemplo, e Samuel, estou dando só um exemplo. Então, eles têm mais de 18 anos. Eles vão poder fazer o empréstimo? Não, porque trata-se de empréstimo exclusivo do Auxílio Brasil, apenas o beneficiário. A mesma coisa é para, nesse exemplo, Maria José. Ela tem um benefício e também tem duas filhas também de maior. Elas poderão fazer o empréstimo? Não, somente a essa senhora, no caso do exemplo, Maria José. Vocês estão entendendo aí? Apenas quem vai ter chance de fazer o empréstimo é o responsável pelo benefício. Então, se o benefício está no seu nome, só você pode. Se você não quiser, não adianta outra pessoa tentar fazer. Tranquilo aí? Está tudo certinho? Muito bem. Portanto, já está tudo ok, está tudo certo, né? Espero ter tirado essas dúvidas. E agora, a expectativa é que os pagamentos sejam antecipados, como já falei. E está chamando muita atenção aí essa liberação, que o governo liberou 27 bilhões de reais e foi assinado na última sexta-feira. Muita gente vem falando sobre ah, o presidente já sancionou. É verdade, Alex? O presidente já aprovou esse empréstimo? Não, tá, gente? Então, o que foi que aconteceu? O presidente Bolsonaro, ele na sexta-feira, dia 22, ele abriu um crédito extraordinário de mais de 27 bilhões de reais em favor do Ministério da Cidadania, que é responsável pelo pagamento do Auxílio Brasil, tá? E também é responsável pelo pagamento do Vale Gás, que vai ser agora 120 reais e também liberou uma verba aí para a compra dos alimentos na agricultura familiar. Então, tudo isso são benefícios destinados às pessoas em situação vulnerável ou às pessoas em situação vulneráveis, às pessoas vulneráveis. A medida saiu realmente no Diário Oficial da União dessa sexta-feira e aí muita gente estava questionando Alex, foi assinado o empréstimo? Não foi assinado, foi isso, tá gente? Então, são mais de 25 bilhões de reais que serão destinados ao Auxílio Brasil, o programa que está substituindo e que substituiu o Bolsa Família. Teve os benefícios reajustados de 400 para 600 a partir de agosto, de acordo com a PEC que foi aprovada, vão ser cinco parcelas, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É diferente dos caminhoneiros e taxistas, eles terão direito a seis parcelas, os caminhoneiros mil reais, em agosto vão receber mil de agosto e mil de julho, então vão ser dois mil reais. Quando for em setembro, volta mil reais, até dezembro. Os taxistas devem receber 300, mas agora está sendo ventilado 500. Se for confirmado 500 reais, os taxistas vão receber em agosto 500 reais e mais 500 reais de julho, ou seja, mil reais, mil reais. Quando for em setembro, volta aos 500 reais, ok? Também vai pagar o Vale Gás, quem já está nessa lista, 5,58 milhões de brasileiros vão receber mais 120, então fica 600 com 120,720. Quem já for receber o Vale Gás, não for selecionado, só os 600. Se o presidente resolver pagar 200 reais referente a esse mês de julho que não deu tempo de pagar, que seria chamada folha extra, então será bem-vindo. Ou seja, em vez de você receber 600 em agosto, poderá receber mais 200, 800 reais, no caso 200 de julho. Se o presidente não resolver aprovar essa folha extra, então tira os 200 e fica só os 600. não entendendo até aí, né? Até aí está tudo claro. Muito bem, então, o reajusto do Vale Gás, o aumento no programa, teremos aí mais de um bilhão de reais que serão disponibilizados para esses beneficiários, que vai pagar 120 reais em agosto, pula setembro, vem outubro, pula novembro, vem dezembro. Então serão três meses. Ok? E todo mundo agora de olho em quê? De olho em 600 reais para 2023. Os presidentes, já falei, já estão discutindo, já estão aí falando na campanha que vão querer continuar pagando 600 reais a partir de 2023. Isso é muito bom, bora torcer que realmente seja cumprida essa promessa. Tanto esse presidente Lula, quanto o presidente Bolsonaro, quanto André Janones, já vem defendendo que continue 600 reais em 2023. Ok? Os outros candidatos, Ciro Gomes, Simone Tebet, ainda não falaram, mas deve ser também a favor, e a gente está acompanhando a declaração por parte deles. Está ok, pessoal? Está claro aí? Então pronto, espero ter ajudado. se você conhece alguém, preste atenção, se você conhece alguém que fez a entrevista no Crais, que já passou aí, está na lista de espera, a lista já está lá, então avisa, ó, vai no Crais, vê se seu nome está lá. Eu espero que você que está na filha seja selecionado, seja selecionado agora. Isso está acontecendo, parabéns para você, agosto já vai receber 600 reais em diante, tá? Ok? Alex, não tem como ver isso aí não, online aqui da minha casa, pelo aplicativo Caixa Tem, até o momento não, mas deve, nesses próximos momentos, próximos dias, enfim, o governo atualizar o sistema, atualizar os canais de confirmação, ouvir extrato, aliás, eu já venho perguntando, você recebeu um extrato? Recebeu algum aviso SMS do governo de que você foi aprovado pelo Caixa Tem, ó, parabéns, você foi aprovado, vai receber agora o benefício do Auxílio Brasil em agosto, 600 reais. Se você conhece alguém que vai receber um aviso do governo confirmando isso, avisa aqui, comenta aqui, tá, se você foi uma dessas pessoas. Também, se você já foi no Crais, comenta aqui, Alex, eu fui, deu certo, foi aprovado. Alex, eu fui no Crais, estava fechado. Alex, eu fui no Crais, disseram que meu nome não estava lá. Alex, eu fui no Crais, cheguei lá, disseram que ainda não foi atualizado. Comenta aqui, que é importante para a gente saber aí, tá? Mas, essa é a informação de que os canais do governo ainda vão confirmar de forma online para você conferir direto da sua casa, de forma online a sua aprovação. Mas, enquanto isso não acontece, vá no Crais, veja lá o nome, dê seu nome, são vários Crais espalhados por todo o Brasil, Crais mais próximo à sua cidade. Eu espero que dê tudo certo, que você seja contemplado, que você seja contemplada, tá bom? Compartilhe esse vídeo, gente. São mais de 18 milhões de brasileiros que recebem auxílio Brasil. Eu todo dia estou aqui informando a 713 mil, mais de 713 mil beneficiários que estão inscritos em nossos canais, né? Ou seja, ainda nem chegou a um milhão. Temos mais de 18 milhões de pessoas que recebem auxílio Brasil e não recebem as nossas informações porque não estão inscritas ainda. Por isso que eu digo, compartilhe esse vídeo, marca teus amigos, teus colegas. Ó, se inscreve no canal do Alex Silva, todo dia ele está lá informando, olha, são informações especiais, tá? Agora sim, conto com você, comenta. Estou no Instagram, blog Alex Silva, segue a gente lá. Tchau, tchau, pessoal. e aí e aí e e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma